Eu acho que é perdoar num nível quase que fantasioso, assim. Tu conseguir superar aquela marca que aquela coisa horrível tem na tua cabeça. Eu acho que é esse... Não é perdoar a pessoa em si? Sim. Não é perdoar a situação? Eu não sei, porque eu nunca passei por nada muito grave. É, de repente pensar assim, cara, é óbvio que o que ele fez foi terrível, mas dentro da cabeça doentia da pessoa, sei lá, não sei, tentar... A gente parece que tá sempre procurando esses porquês, né? Racionalizar tudo, né? Eu acho que esse perdão não passa nem pela racionalidade da coisa. Acho que é mais uma reação química que tu acha que tu consegue fazer no teu cérebro de conseguir transformar aquela experiência em uma coisa neutra. Eu não sei... É muito louco como a cabeça funciona nesse sentido. Porque tu não tem como entrar ali e mexer em alguma coisa, né? O teu próprio pensamento organiza a tua cabeça. Então eu acho que deve ter um sistema aqui que tu consegue pensar em alguma coisa que cria uma reação química que faz aquela experiência não ter mais aquela... aquele valor que tu tava dando tanto pra aquele negócio. Mas aí eu acho que quanto mais grave é o caso, mais difícil de tu conseguir fazer essa alquimia na cabeça de conseguir criar essas reações. Não sei. É muito louco. É. É verdade. Porque aí... Já mexe com... É muito louco. É muito louco mesmo. Esse negócio de... Você já trouxe no A Deriva? Sei lá... Neurocientista? Já, já. É? Os três. Acho que já mei os três. E aí? Essas coisas me encantam. Eu sempre achei legal o pessoal da neurociências, até psicólogos. O melhor episódio da Deriva é com neurocientista e psicólogo. Ah, ele é neurocientista e psicólogo? É. Que é o Wesley. Wesley Della Nogari. Foi o melhor episódio que eu já fiz do A Deriva. É o meu preferido de todos. E por causa disso. Porque ele explicava coisas psicológicas usando a neurociência. E é muito louco como a cabeça funciona e como ela está tentando trabalhar para te proteger. Cara, é quase que uma máquina completamente bugada com as maiores das intenções tentando te proteger. Porque ao mesmo tempo que ela está vivendo em 2021, ela tem toda uma... Pelo que ele explicou, né? Tem toda uma camada de criação. Porque o cérebro era pequenininho e ele foi criando camadas. Então aquela pequenininha é o nosso cérebro menor lá que tem. O reptiliano, né? Sei lá. Ele é o cara das cavernas. Então esse cara ainda está aqui. Então essa máquina tentando nos proteger de várias coisas e traduzindo informações da modernidade como se fosse uma coisa acontecendo na caverna. E aí a gente está em cima do pânico e depressão e ansiedade porque é um cara das cavernas interagindo com o smartphone. Basicamente é isso que acontece. É muito louco como tudo isso acontece. E aí ele traduzia tudo isso com o psicológico, com as coisas que acontecem na vida moderna e tal. E foi o melhor episódio que eu já fiz de todos. Foi esse. Ah, da hora. Durou quanto tempo? Esse deu quatro horas, eu acho. Nossa! É. Esse foi foda pra caralho. E vem um outro cara também, sábado passado, no Adderiva, que é neurocientista também. Ele trabalha em laboratório e ele cria mini cérebros. Ele consegue, a partir de célula-tronco, ele consegue fazer a célula-tronco virar o que ele quiser, né? Aí ele tem mini cérebros que ele faz experimentos pra entender o cérebro. É muito louco. Que medo. É muito louco. Dá um dedinho, esse tipo de coisa. É muito foda. E ele contou que ele infectou esses mini cérebros com covid pra entender o que acontece na cabeça. Puta, e ele também faz isso com maconha. Ele trata os mini cérebros, umas bolinhas assim. Ele trata com cannabis pra estudar os efeitos da cannabis no cérebro. É muito foda. Luiz Hendricks o nome dele. Luiz Hendricks. Vou procurar esses a Deriva, então, depois pra assistir. A Deriva, então, A Deriva, então,